Salve rapaziada do BBK, trazendo vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisa aí de mais uma batalha Então deixa aquele like maroto e se inscreve, o vídeo já desafiou o rei Né, foi o contra dos coliseus, eu ali contra os fora do eixo Gomes e Neo, tem muita gente pedindo a final Calma, calma-te Eu irei para a reira do tempo aos poucos Segura lá o curito Calma Morou? Mas é o que? Vamos ver essa porra Deixando aquele like maroto e se inscrevendo Segundo vídeo do dia Desafio Reinal vs Gomes 3, 2, 1 Abaixa o áudio hein Vou aumentar pra vocês, na edição Ok Que isso agora é fato E a surra que cê tomou em 2018 repete em 2024 Que isso é motivo que eu tô na conduta Repetam surras Mas não repita a minha luta Pois a batalha é meu clube de culpa E meu clube da luta Cê sabe por que que agora eu tô na minha trilha Eu perdi em Brasília Mas sou do DF Então respeita a minha família Realmente eu perdi umas batalhas E agora cê sabe que essa conjuta Mas postura é família Minha família é a vitória e minha luta Não importa quantas vezes cê me ganhou Sabe por que que agora eu tô no wishling A batalha é sumô Não é quanto cê ganha E sim quem sai do ringue E quem sai do ringue sou eu É o outro lado da moeda No clube da luta Se fala do clube da luta Cê já quebra a primeira regra Não é quanto cê sabe Esse é meu macete E hoje eu vou explodir sua casa Fazendo uma granada de sabonete Uma granada de sabonete É por isso mesmo que eu tô vivo Explode minha casa Que eu viro cama em casa de povos do Eminem Eu me mato pelo meu objetivo Não é quanto cê É, é, é Três, dois, um Me disseram que esse é o rei do coliseu Eu sou o rei do corre Clube de luto Pois hoje seu amigo morre O rei do corre Mas é um aprendizado Eu não falo em momento algum Que eu sou rei Você que falou do meu reinado Mas você nunca vai cair Eu sou filho bastardo E cê leva isso a sério Pra você matar o rei Mas lembre que pra sempre vive o meu império Pra sempre vive o império Do seu império Me torno dono Quando o rei morre Pra ser um beca Já disse E o marcado é quem nasce no trono Você é um filho bastardo E eu tô na pista Você é um filho bastardo Eu sou bastardo em goro A minha vida é só pra matar nazista A sua vida é pra matar nazista A minha vida é pra matar racista E pra risca é seu nome da lista É por isso esse rei do coltário Não tem rima nem vocabulário Seu alvo é do M Não meu é do Jonga O Brasil para no meu aniversário É por isso esse rei do coltário O Brasil é a mesma coisa Mas é, lixo a gente coloca no mesmo catamalho Racista e nazista é tudo lixo Então dá pra colocar como a mesma coisa Mas teoricamente não é a mesma coisa Mas foda-se Você começou Calma, trapa Barulho, só pra quem achou que foi não? Família Gomes, família Sente merecer ninguém daquele jeitão Não é um a zero Não está acabando porque é tudo o que vai Volta! Tudo o que vai Volta! Aquele povo Levanta mais! Ei família Vem aí rapaziada Entrar no clima Entrar no clima É coliseu O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Tropa do Covid E mais de 3, 2, 1, 5, 5 Faço de improviso mesmo, eu paro e é por isso mesmo Meu mano, que agora eu me intrigo Você que é seu jonga tem molho de tigre Eu tava triste até ver um fato de trigo Fui um perfeito da minha família Quanto que, quanto que, quanto que eu calço Deve ser igualzinho o Kempa Quanto que eu calço, tamanho da cara dos falsos Por isso que eu tô na disciplina O Coliseu é o seu império Eu sou BK, deixo o castelo em ruína E agora decesto, o castelo em ruína Nessa runa eu sou Duna Bem-vindo ao meu deserto O deserto é o seu império Tudo bem, o que você falou foi foda Eu levei isso a sério Você entendeu como que eu tô representando essa cultura No Coliseu e Roma tiraram um pedaço Mas não abalaram minha estrutura É assim que mantém o império Você não entende, meu mano Você sabe que agora você vai para o cemitério Não adianta falar de BK Não entende, meu mano Saga perpetua Meu castelo não tá em ruína Eu construo o castelo saindo das ruas Seu castelo tiraram uma runa e é certo Mas a Roma não é afetada quando falta um concreto Vamos aos fatos Eu canto relatos Romim e colindêus são afetados Quando lavamos os pés de Pilatos Acredito a palavra do irmão Mas quem conhece a história de Jesus Pilatos lavou suas mãos É por isso que agora Tudo que vai e volta é um bumerangue Eu lavei minhas mãos Mas infelizmente Gomes é com seu sangue Então lava minha mão com sangue Cê sabe por que que sou otário Meu sangue vira o sangue Carmacim E o carmacim é matar esse otário Isso aqui é tipo um confessionário Eu sou sagaz Pilatos lavou as mãos Jesus lavou pés E no final escolheram pra rapaz Boa, boa Boa Ele pegou aí, vem gerão, hein Vem gerão, hein Vem gerão, vem Vem gerão, vem É gralha, vai Lembra essa história de vocês Da trajetória, da escuridão e da luz Eu sei que escolheram Barrabás E o soldado romano custa o Jesus Tudo bem, não importa Isso tá marcado na memória Ao invés de ser Barrabás Eu preferi ser Dimas Primeiro, o vida louca da história É, sou Jesus Só que uma repetida na função Dimas foi perdoado Mas só Jesus teve um prego na mão No primeiro dia morreu E doubou vinagre na iluminação No terceiro ressurgiu e falou Eu sou o pai que salva a multidão Pode gritar porque a rima foi foda Mas a casa cai Você representa o pai de toda a multidão Eu represento a multidão de moleque Que nunca teve um pai Essa é a nossa diferença, irmão Se for pro terceiro round vai valer a pena Porque isso foi mó batalhão Terceiro, terceiro O gole jogou muito mal Tá bom, tá bom Tá bom Terceiro round Jurado é o terceiro round Onde é o terceiro round Gomes começa Vocês pedindo Barulho com o terceiro round Mata ele, filha da puta Esse vídeo é muito bom Bete, 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 que não quero volver a empezar A sembrar novamente em minha alma As semillas do dolor Se não perder nada por resto, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai passar Vai matar e não foi nesse ano a energia É gigante, tem que você ser eleito Três, dois, um Dimas o primeiro vida louca, eu me sinto livro de Enoch Porque mesmo perdido na sociedade tem verdade Dimas o primeiro perdoado, e é boa a primeira perdoada criando a humanidade O pecado criou a humanidade, e a humanidade fez algo tão passageiro Que criaram a humanidade do pecado, e justificaram quem perdoou primeiro É, isso é que você tem erva, porque infelizmente não foi o que conseguia O pecado dela não foi com erva, você não foi desafiar, não foi procurar sabedoria Mata todo mundo, não, não, não E pra isso eu coloco sua cabeça na bandeja Mas se você quer criticar o pecado de uma mulher, critica aquela cobra que arrasteja E aí eu jogo jogo demais também O tempo tá meio ruim Eu defendo o Lilith, que foi a mulher que veio antes de quem se defendeu Entregou, no fim entregou certo Eu já não opino Eu não sei quem tá falando a verdade aí A protetiva estuprada, a Atena virou a deusa da guerra se rebelando contra os homens O que é um esforço? 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 O velho do Pedro sempre foi no topo Poçaidão não estuprou somente mas mulher O tipo que condena um, mas passa waluja pra outro Oh-oh-oh Você sabe por que meu mano, que eu fico insano? Eu não passo pano.. Minha mãe passava pano E hoje eu não passo pano Nem pros erros que tem lá no vaticano Nem pra mim 지원 E é por isso mesmo né meu mano, que pra mim cê é ecopedia Por isso eu tenho religião E eu amo cinco Por que eles pricificaram o povo na Idade Mede� Boa, mostrou o lado bom e o lado ruim da religião. O nível é bem alto, hein? Nossa, a batalha é boa, mano. Valeu, mano. Peguei a informação do Poseidon aqui. Não sei quem ganhou. Barulho só pra quem achou que foi o Gomes Família! Muito bravo! Tá bom, tá bom. Barulho só pra quem achou que foi o Nel Família! Gol! Barulho só pra quem achou que foi o Nel Família! Caralho! 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 Eu não sei se é... O rei caiu é foda Eu não sei se... É porque tipo assim, o Poseidon na mitologia, né? Pelo que eu me lembrava, ele era de fato um personagem que abusou de algumas mulheres Não somente de uma Então eu não me recordo se o Neo tá certo, se o Gomes tá certo Mas uma coisa que eu me lembrava e eu achei aqui É o bagulho da Medusa, né? Que ele zoou com a Medusa, mano E aí ela ainda ficou com aqueles cabelos de cobra, né? Por isso que a Medusa é defendida atualmente, né? Que fala o puta personagem pau no cu Mas é culpa do Poseidon de ela ser uma filha da mãe, né? Então pelo que eu sabia era de fato Que o Poseidon ele abusou da Medusa E depois ainda deixou ela toda zoada lá E no fim ela ainda ficou daquele jeito lá Eu não me lembro agora se foi alguma maldição, enfim Mas eu lembro que é uma parada assim Então eu não sei se os dois estão errados, os dois estão certos Mas também, tudo mitologia, foda-se Ih, tá ligado A parada é o quê? O que tem nessa porra? Tipo assim Que eu acho foda na batalha dos dois Tem um tema ali que é sobre o lance da religião Cara, isso eu acho fantástico por quê? Porque a religião, ela de fato tem coisas muito boas Mas ela tem muitas coisas ruins, né? Jesus, por exemplo, pra quem acredita Tem a religião do crucifixo e tal Porque tem várias variáveis ali Quem pega ali os crucifixos e usa como sua religião Seja ela qual variável for Não conheço, não sou dessa religião Tem as suas variantes Mas a gente também tem a inquisição, por exemplo Contra a partida, né? Tem muitas coisas boas que foram feitas com a religião Mas muitas coisas ruins, tá ligado? E eu acho que é muito curioso quando a gente entende isso Que até em uma coisa que foi feita pra ser bom Tem coisas ruins Jesus, por exemplo, ele foi morto por Pelo fato de ser o oposto do que a religião atual pregava na época lá, né? Então é muito curioso como a religião, ela implica em intolerância Ao mesmo tempo que ela implica em amor Eu acho muito curioso isso Então, muito foda O Gomes conseguiu passar bem essa dualidade aí Passar bem as duas visões da parada Eu acho muito foda, mano Eu acho muito válido, tá ligado? E sobre o lance do Do que o Neo tava falando ali também Ele conseguiu defender os pontos dele de uma forma muito interessante, mano Sem jogar o Gomes ou imputar alguma coisa Mas Ele acabou fugindo em alguns momentos do tema Por isso que o Gomes ganhou No começo ali, o Gomes tava um pouco empacado Eu senti O Neo tava mais solto E no final, o Gomes virou o jogo Os dois irmãos muito, né, mano? O Gomes foi pra 2, 3 nacionais Não me lembro agora Foi 2 ou 3 Lembro que ele foi naquele ano que o Alves ganhou E ele também foi no passado Será que foi só esses dois? Tem mais algum que eu não tô lembrando? Teve muito MC que foi 3 vezes no nacional Então não tô lembrando se o Gomes é um desses E o Neo já foi 3 vezes, né? Então assim São dois MCs de nível nacional Dois MCs absurdos Estão entre os melhores do país aí O Gomes nesse primeiro trimestre Fez aí Acho que o melhor desempenho dele em anos Foi esse primeiro trimestre Que ele fez aqui em São Paulo, cara É absurdo Eu só falo assim Ah, mas ele nem ganhou muita folhinha Cara, foda-se Não se trata só sobre títulos, não, mano Tem MC que não tem 10% dos títulos do outro Mas tá rimando muito mais Porque às vezes o cara É injustiçado Às vezes o cara Não tá com o foco de ganhar títulos Às vezes ele quer fazer batalhas boas Enfim Dois rimaram muito, cara Batalha boa Concordo Teu Gomes pra mim No fim eu vi que quem ganhou o desafio Foi o Foi o Zed, né? Eu não sei como é que foi o formato Se foi formato de vai eliminando Ou se foi chaveado Eu particularmente pra contra Gosto mais do formato que é o quê? 8 vs 8 Só que pique assim É Vai rolando ali os desafios E vai eliminando o time E aí eliminou o time O time ganha Acabou Mas é interessante também Esse formato aí De De chave Porque aí só tem um campeão Os dois Os dois jeitos são interessantes Mas é isso, cara Batalha legal Gostei bastante Segundo vídeo do dia Vou trazer mais vídeo ainda hoje Não tem muito mais pra falar não Tamo junto Satisfação E é nóis Tchau 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 Tchau